O que que o Jean mandou uma foto agora? Aí, ó. Foto real. Jean mandou uma foto da sua mãe dele e ele. Essa é a foto verdadeira. Não queria revelar mais pra ir. E ele tá olhando pro lado por nada. É. Poxa, que esquisito. Aquela moto ali sem outra rota, município do Monarque. Foi assim que tu chegou em São Paulo? É, mano, São Paulo é assim, São Paulo é assim. E aquela água lá no fundo, Jean? Não lembro se tem água em São Paulo. A praia, pô. Mano, é o Lago da Liberdade. Quem sabe, sabe. Cara, que absurdo. Porque eu conheço o Lago da Liberdade, sabe? Por que que ele só não cropou? Cara, que correção horrorosa. Nossa, Deus do céu.